O seu PC está lento, cheio de bugs e bloqueios e não sabe o que fazer? Acompanhe até o vídeo, até o final, porque hoje trago aqui 5 comandos que irão corrigir os erros do seu Windows, seja o Windows 10 ou o Windows 11. Estes comandos irão corrigir e otimizar também o seu Windows, deixando-o com o melhor desempenho. E aí está pessoal, todos os comandos eu vou deixar na descrição do vídeo, é só para vocês copiarem e colarem. Então vamos avançar para o primeiro comando, vamos aqui na lupa, pesquisamos por cmd, executamos como administrador e vamos então introduzir o primeiro comando, que é este que eu já tenho aqui, que é o ingot-upgrade. Este comando pessoal serve para verificar programas desatualizados. Pode parecer que não é importante, mas é muito importante, programas desatualizados por vezes podem deixar o nosso computador cheio de bugs e erros com lentidão ou entre outras coisas. Por isso convém então termos sempre o nosso sistema com os programas sempre atualizados. Cliquem em Enter, irá fazer então uma pequena pesquisa e após concluir irá nos mostrar quantos programas estão desatualizados. No meu caso aqui vocês podem reparar, tenho aqui 4 atualizações disponíveis. E para atualizar todos irão introduzir o seguinte comando, o ingot-upgrade-all e cliquem em Enter. Isto irá então efetuar uma atualização aos programas que estão atualmente desatualizados no seu PC. Após a conclusão pessoal, vamos passar para o segundo comando. É um comando bastante conhecido e que eu próprio já trouxe aqui várias vezes. É um comando que para mim basicamente faz milagres. Estamos a falar do SFC ScanNow. Este comando pessoal serve para verificar e corrigir problemas nos ficheiros do Windows. Basicamente faz uma procura por falhas nos ficheiros ou arquivos do sistema e tenta substituí-los por versões corretas. Vamos introduzir SFC espaço barra ScanNow. Cliquem em Enter e irá então efetuar uma pesquisa no sistema para ver se encontra arquivos ou ficheiros que estejam danificados e tentar então corrigi-los. Após a conclusão irá-vos aparecer esta mensagem que o Windows não encontrou ou que encontrou e reparou automaticamente. No meu caso encontrou um arquivo e fez a reparação com sucesso. Agora vamos passar para o terceiro comando que é um comando bastante conhecido que é o check disk. Já o tenho aqui. É só copiar e colar. Este comando serve para verificar problemas no seu HD ou SSD. Clique em Enter e irá-vos aparecer esta mensagem que não é possível executar este comando enquanto está a utilizar o computador. Iremos agendar uma análise da próxima vez que o seu computador reiniciar. Então vamos clicar na letra Y de Yes. Só clicar em Enter e a próxima vez que iniciarem irá abrir nesta tela e irá então automaticamente começar a fazer uma análise. Então aqui vocês têm que aguardar o processo. Isto pode demorar um pouco, por isso tenha paciência. Enquanto isso, quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Após iniciar o computador, então vamos partir para o quarto comando que fizemos por CMD. Executamos novamente como administrador. E irão introduzir este seguinte comando que é o DISM. É um comando muito útil para a preparação e manutenção de imagens de instalação do Windows. Por isso, copiem, colhem aqui no CMD, cliquem em Enter e irá novamente também fazer uma pequena análise e verificar como é que estão os ficheiros de imagem do Windows. Se houver algum problema, automaticamente irá corrigir. Mais uma vez, volto a referir, tenham paciência. Pessoal, todos os comandos que eu trago aqui demoram algum tempo, dependendo dos ficheiros que têm no seu sistema. Então, tenham paciência e não interrompem qualquer análise que esteja a ser feita. Após a conclusão, irá aparecer essa mensagem que o processo foi concluído com sucesso. Agora, vamos passar para o quinto comando, que é este que eu tenho aqui, que é um diagnóstico de memória. Isto serve para verificar que não existe nenhum problema com a sua memória RAM. E o comando colhem aqui no CMD, cliquem em Enter e irá-vos aparecer estas duas opções de reiniciar agora e verificar a existência de problemas, é o recomendado, ou verificar a existência de problemas da próxima vez que o computador for iniciado. Eu aconselho a efetuarmos esta primeira opção logo de imediato, mas uma coisa que vocês têm que ter em conta antes é guardem todo o vosso trabalho que vocês estejam a fazer, porque ele irá reiniciar o computador e nada ficará gravado na memória. Então, guardem tudo o que estiverem a fazer e depois cliquem aqui nesta primeira opção. O computador irá reiniciar, depois irá iniciar nesta tela. Por isso, tenham paciência e aguardem o processo. Era isso pessoal, estes 5 comandos que eu queria trazer aqui para vocês, mas também existem mais procedimentos que pode fazer para deixar o seu Windows sem erros, sem bugs e mais otimizado. E por isso, eu vou deixar este vídeo aqui no ecrã. Espero que tenham gostado das dicas e que elas tenham sido úteis. Qualquer dúvida, deixe aqui em baixo nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a continuar a trazer mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.